Música Nós estamos novamente com a Camila Piccolo, arquiteta, e ela vai mostrar pra gente essa reforma da cidade de Coronel Vivida, uma residência que ficou realmente fantástica. Camila, muito obrigada por estar novamente aqui conosco. Vamos agora conhecer, então, a casa e todo esse projeto que realmente ficou muito bacana. Que bom voltar. Esse projeto, então, inicialmente, aqui onde nós estamos é o hall. Era uma salinha íntima que era totalmente fechada, com o pé direito baixinho. As portas eram de arco, todas aquelas antigamente, porque a casa já tinha mais de 20 anos, então as casas em arco. Ia para uma segunda salinha, que também, sinceramente, não sei porque era usado, acho que tinha um barzinho, se não me engano. Da salinha ia para a cozinha, que era esse espaço aqui atrás, onde a gente colocou a parede de tijolos, que agora é a sala de estar da família. A gente teve uma grata surpresa de descobrir que o forro dessa cozinha era em laje. Então, a gente pôde aproveitar essa laje para gerar um mezanino. Em função disso, mudar a estrutura do telhado, porque eram tesouras, então a gente precisou deixar só os barrotes do caibramento. Subiu um pouquinho o telhado, mas teve o poder fazer um aproveitamento, criar um pavimento superior com varanda e vista tanto para o espaço gourmet quanto a uma varanda externa. Camila, eu vi que vocês fizeram a utilização de uma escada bem diferente. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, a gente não queria perder muito espaço e, ao mesmo tempo, a gente queria imprimir na casa esse perfil moderno que o casal tem, que a família tem. Então, a gente usou uma escada Santos Dumont. A escada Santos Dumont foi criada realmente por Santos Dumont e ela tem o piso de meio piso. Tem metade para um pé, metade para outro pé. Então, depois vocês vão ali, ela ocupa metade do espaço do que as outras escadas, além dela ser muito charmosa, muito moderna. Camila, os proprietários também optaram por alguns materiais diferenciados para as aberturas, para os vidros? Sim, a gente trabalhou com o PVC acústico, apesar de ter esse aspecto amadeirado, que remete ao estilo da casa, madeira, né? Ele é um PVC acústico. A gente também trabalhou com o tijolo natural. A gente até fez um orçamento de revestimento em placas de tijolo, mas o custo-benefício valeu a pena a gente demolir a parede existente e refazer ela no tijolo maciço. Nós estamos aqui num ambiente belíssimo, espaço gourmet desta residência, com muita luz natural, né, Camila? Como é que foi o trabalho realizado aqui? Aqui era a churrasqueira da casa, mas ela foi totalmente remodelada. Ficou só o perímetro das paredes. A gente abriu porta, que não tinha, transferiu a churrasqueira, a parte mais do churrasco mesmo, para aquele Lzinho que não existia. Então, foi construído aquele lado. Foi possível, inclusive, só em função de a gente ter subido o telhado, senão a gente teria ficado com o pé direito muito baixo. A gente considerou um espaço único, um espaço gourmet para a família. Não tem outra cozinha. A gente retirou a cozinha de onde estava agora, hoje, a sala. Então, a gente tem a sala onde era a cozinha. Então, ficou o espaço gourmet, a cozinha. A gente consegue ter um uso cotidiano e também em períodos de festa, de comemorações e confraternização. Camila, além de todas essas informações que a gente está levando para o público de casa, quais outras mudanças, quais outras modificações que essa casa passou durante essa reforma? Tinha um depósito ali fora, uma casinha, que a gente trabalhou com os materiais que estavam sendo rejeitados pela casa. Todos os materiais bons, a gente tinha piso de madeira maciça, que a gente não conseguiu mais material para trabalhar um piso. Então, a gente trabalhou com o piso do quarto de hóspedes, que se transformou num quarto de hóspedes. A gente tentou reproduzir a fachada da casa nesse quarto de hóspedes. Também trabalhamos essa madeira maciça no lavabo, que ficou muito bacana. Camila, realmente você fez um trabalho fantástico. Parabéns. Gostamos muito de conhecer toda essa reforma. Volte sempre, tá bem? A gente agradece também a essa família que nos recebeu. Muito obrigada. Parabéns pela reforma. E, é claro, essa casa é fantástica, é muito acolhedora. E a gente sabe que a família vive momentos especiais aqui com os amigos. Eu agradeço a você também. Continue acompanhando a nossa programação aqui na TV Sudoeste. E, em breve, nós voltamos com Luz, Câmera e Construção. Um grande abraço. Bom final de semana.